Música São imagens de trabalho, de festas religiosas na playa E chegamos à Praça da República, onde temos a estátua do antigo político da cidade de Aveiro, com o seu nome José Estevão, que são todos os dois influentes à evolução da cidade. E está a apontar para este benefício, que é a antiga Câmara Municipal de Aveiro. Ah, então. Aqui. Exatamente. E do outro lado da rua tem aquela igreja, a Igreja da Misericórdia de Aveiro, onde se viu trabalhado da pedra do estilo barroco e do azulejo, azul e branco, tradicional muito em Portugal. Claro. Do lado direito é o teatro aveirense, o teatro principal da cidade. Aveiro não é uma cidade muito grande, tem cerca de 78 mil habitantes. Em termos de equivalência para as outras cidades, é talvez a sétima ou oitava cidade mais populacional de Portugal. E aqui tem muitas universidades também, não? Exatamente. A Universidade de Aveiro é uma das mais conhecidas e uma das maiores a nível nacional. Tem cerca de 15 mil estudantes anualmente, sempre que começam as aulas. Os principais cursos aqui? Engenharia, desde mecânica industrial, química, civil, um bocadinho dessas. Depois tem áreas de gestão, biologia, geologia, línguas, traduções, um bocadinho de tudo. Aqui é a Praça Marquês de Pombal, onde temos do lado esquerdo aí o Tribunal de Aveiro. Do lado direito daqui, branco, é o antigo Convento do Carmo que apetece atualmente ao Tribunal. E a Igreja das Carmelitas, que se pode visitar durante a semana, tal como a Igreja da Misericórdia. Depois, lá no fundo, aquela casa bonita de azulejos azul e branco. É a casa que ficou conhecida como Casa de Santa Zita. Santa Zita é a protetora das domésticas, que antigamente então, aquela casa servia como escola de formação para as senhoras que não conseguiam prosseguir os estudos e que aprendiam ali a saber fazer as vidas domésticas. Desde cozinhar, limpar, arrumar, um bocadinho de tudo o que se faz hoje em dia nas casas, mas que antigamente se dava formação para dar oportunidade a essas senhoras para aprenderem então um bocadinho, para depois terem a oportunidade de ir trabalhar para casas de pessoas ou de famílias que pudessem ter uma doméstica. Hoje em dia é uma casa privada, que pertence a uma família de Aveiro, que tenta então preservar a beleza da casa e por ser um símbolo daqui da cidade de Aveiro. Excelente. A casa de Santa Zita. Santa Zita. Por este nome, mas é assim que é conhecido. Aquelas duas casas ao longe, de madeiras escuras, são os primeiros modelos de casa que surgiram aqui, chamados de palheiros. Tal como existe também nas praias aqui perto, a praia da Costa Nova, em que eram casas assim mais simples, tipo armazéns, onde os pescadores as utilizavam para guardar os materiais para pescar, inclusive o próprio bar. Depois é que começaram a incluir para casas que tinham melhores condições, mas sempre de madeira. A seguir é que começaram a introduzir o cimento, o betão e começaram a fazer casas mais resistentes com esses materiais. O azulejo veio então também acrescentar essa decoração, pelo facto de existirem muitas fábricas de cerâmica aqui à Aveiro, por ser um material bastante barato, e por ter outras características. Dada a proximidade que temos do mar, o ar é muito salgado, e o azulejo ajuda a conservar o interior das casas, e tem uma durabilidade maior que a tinta para essas circunstâncias. É, com certeza. Mantém mais, né? Exatamente. Aí se utilizar tanto o azulejo aqui, muitas dessas casas, apesar de estarem, terem um espelho de tarde fechadas, estão a ser reabitadas e conservadas por ser uma zona bonita onde vem destas ruas. Estão a ser destruídas. Centenárias, né? Sim, sim. E é bom viver aqui? Aqui neste... eu convido... eu... na minha opinião é um sítio agradável por ser central. Eu vivo um bocadinho mais longe do centro, mas este aqui, dada a proximidade do centro, as redes de transporte todas que existem é muito agradável. Reparemos aqui agora nestas casas. Todas elas têm a mesma característica. Como são casas muito estreitas e muito pequenas, a sua fachada principal só tem lugar para uma porta e uma janela. Sim, da área. São casas muito estreitas, mas muito fundas, para terem então um bocadinho melhor de condições para se viver. São tudo casas diferentes, uma porta e uma janela. É. Continuamos com a porta e uma janela. É. Uma porta e uma janela. Verdade. Interessante, hein? Só que elas são fundas, é um corredor grande. Exatamente. Se reparar aqui na 91, esta então, apesar de ter dois andares, é extremamente estreita. Estreita mesmo. Exatamente. Interessante. Interessante. E é bonito, né? Sim, sim, sim. Está bonito. O bonito desta zona é exatamente isso. Como os vecinos não gostavam de ter as leis iguais depois dos padrões iguais, compravam diferentes para não haver então misturas ou semelhanças um ao lado dos outros. Aí vemos essas tonalidades todas. Sim, distintas. Diferentes. É muito nas áreas do setor fabril ou área de gestão de empresas e depois começa a haver alguma coisa na área de turismo, também ligados a professores da Universidade da Aveiro. Sim. Há um bocadinho de tudo. Não é um sítio onde tenha grandes oportunidades assim em empregos jovens, mas vai oferecendo algumas hipóteses. Aqui do nosso lado direito temos esta capela bonita que é a Capela de São Gonçalinho. É a capela do Santo Casamenteiro que ajuda a casar. As festas são feitas próximas do dia 10 de Janeiro, no fim de semana do 10 de Janeiro, em que as pessoas vêm aqui então às tradições onde se atiram as cavacas. As cavacas são pedaços de pão duro embebido já em calda de açúcar, que para se pagar as promessas têm que atirar lá de cima esses pães. É uma forma de tradição que ainda vai passando de geração em geração e cada vez mais vai trazendo pessoas nessa altura que vêm a cidade depurada, vêm as cenouras a vender os doces típicos e também o fogo de artifício e os concertos musicais. Ah, fazem concertos dentro da igreja? Não, 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 aqui à volta. Em frente, em volta. Sim, sim, sim. A capela, nessa altura, está aberta para se visitar, para, como se costuma dizer, adorar o santo. Aham. Estamos a chegar aqui à zona da Praça do Peixe, onde temos à nossa frente o mercado mais amplio da cidade, o mercado do peixe aqui da Aveiro. Ah, o mercado do peixe. em que este tem uma característica, pois foi desenhado pelo senhor Gustavo Eiffel, o mesmo que o senhor Eiffel em Paris. Ah, é. Construído no ano de 1904, que ainda tem peixe todos os dias de manhã, em que as senhoras, as peixe aéreas estão nas bancas a vender o peixe para as pessoas aqui próximas. Depois, uma brincadeira que se contam destas casas de cores que vemos aqui ao nosso lado. Dizem-se que, anedotas, que eram de pescadores que gostavam muito de beber. É. O problema era quando eles bebiam demais e saiam dos bares, já assim, com os copos. Uma maneira de não se enganarem onde viviam, pintavam nas cores diferentes para não entrarem na casa errada. Bem diferentes, não é? Sim, sim, sim. Tem uma bem amarela, uma bem vermelha, bem azul. Bem forte. É. É. Esta é a zona dos bares e dos restaurantes químicos daqui na Alveira, em que muitos deles são fortes em peixe, bares de peixe. O bacalhau, por exemplo, é um peixe que se come muito aqui na zona de Portugal. Diz-se até de brincadeira que existem 356 maneiras de comer. Ah é, uma para cada dia praticamente. Exatamente. aquela casa azul bonita que vemos... do outro lado. Sim. É uma casa de representação de arte de nove. Em Aveiro existem as 28 casas mais bonitas deste estilo arquitetónico. Neste caso, estamos a passar pela número 6 dessa lista. Como pode ver no chão, tem um quadradinho branco ao pé da janela e tem lá então esse número. É a 6ª mais bonita dessa lista. Vamos passar aqui à frente da número 1, que é que tem as características mais bonitas então deste estilo arquitetónico. O que podemos ver aqui do lado esquerdo. É atualmente o Museu de Arte Nova e conta toda a história deste estilo arquitetónico. Onde no chão tem então o número 1, que lhe dá então o primeiro lugar do pódio. E é esta então a casa mais bonita. E de que ano que é isso mais ou menos? Ah, agora aqui no... Está, não tem problema. Não sei bem. Direitos. Um bocado destituado do resto da arquitetura tem uma fachada de uma antiga casa de arte nova. Para saber então como se construía antigamente este estilo arquitetónico aqui na cidade de Aveiro. Estamos a passar agora ao lado do parque da cidade, o parque maior que existe aqui no centro. E tem um nome bastante engraçado, que é conhecido como parque da macaca. Porque antigamente vivia de facto uma macaca naquele parque. Sim. E era o divertimento das pessoas quando vinham ao parque de poder brincar, de dar de comer esse animal. Ficou tal maneira tão conhecida, apesar de já ter falecido, e hoje em sua obra é conhecida como parque da macaca. Sim. Do lado esquerdo temos o antigo ovento de Jesus, que atualmente é o Museu de Aveiro, que ficou conhecido por nele ter vivido uma princesa, de seu nome, princesa Joana, que era filha do rei Dom Afonso V, rei de Portugal. Ah, ela viveu aí. Seu pai queria muito que elas casassem, mas a princesa queria ser freira e viver a vida religiosa. Ah. De qualquer maneira enclausurou-se neste convento, onde infelizmente viveu uma curta vida, pois faleceu com apenas 38 anos, por causa de uma peste. No dia em que ela faleceu, foi o dia do primeiro milagre, pois todas as flores que existiam à volta do convento morreram também com a morte da princesa. Foi o milagre das flores. As únicas flores que se mantiveram vivas foram onde estavam à volta do seu caixão, como que aportaram uma última homenagem. Ela faleceu no dia 12 de maio de 1490 e é nesse dia que se faz o feriado da cidade de Aveiro, das festas em honra de Santa Joana, padroeira da cidade de Aveiro. Do lado direito temos a Catedral de Aveiro, que quando foi construída no século XV servia apenas como uma igreja de apoio ao convento. No século XVI e XVII é que foi aumentada e ampliada e é agora a Catedral de Aveiro a mais importante da cidade. A Catedral de Aveiro foi a Catedral de Aveiro, que foi a Catedral de Aveiro. O seu carro estava... Está para trás aqui. É. Tudo o que se vê aqui é um antigo convento, que atualmente é um museu de Aveiro. Diga, 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 diga. Esse convento tinha muitas freiras ou ela foi... ela era uma espécie de dona, vamos dizer? Não, não, não. Ela era... ela quis ser freira, não quis ser mais nada, só mesmo freira. Não. E então viveu aqui também... ela acabou por não fazer os votos para ser freira, mas viveu aqui em defunção à religião e ajudava principalmente muitos pobres, pois dava o dinheiro que ela recebia para ajudar os pobres aqui da cidade. Sim. Uma curiosidade... É aqui o Fórum, que é um dos primeiros centros comerciais a surgir na Europa com estas características a céu aberto. Ah, tá. E que há uns anos atrás, em 1999, ganhou inclusive o prémio de centro comercial mais bonito da Europa. Portocha. Dada a sua envolvência aqui, a localização perto do canal da Via. A Aveiro começou... qual que é... assim... foi fundada em que ano? É... a cidade tem cerca de 600 anos, mais ou menos, e foi começada a ser povoada, precisamente, pela proximidade que tem do mar, por ter então esta riqueza das salinas, da pesca e depois também muito do material de... do tipo de pedra, que existe para a produção de cerâmica, que também foi outra produção. Sim, os tradicionais azulejos. Azulejos, exatamente. Ali, para a direita, temos a capitania, a antiga capitania da cidade de Aveiro, que durante muitos anos então teve essa função. Hoje, no primeiro andar, pertence à Câmara, onde se fazem reuniões e assembleias municipais. Ah, tá. Por baixo, tem uma sala de exposições, que tem a característica de ser sempre gratuita. E o rio passa em baixo ali. Exatamente. Ali por baixo, existiu já, há muitos anos atrás, um moinho de marés, em que, então, aproveitando as marés do mar, enchiam os compartimentos com água quando a maré estava cheia, depois fechavam e, em seguida, quando a maré baixava, aproveitavam para, então, fazer mexer as moas para moer aos cereais, para a produção de cereais, que era um sítio onde se vazia bastante. Hoje em dia já não existe representação no interior desse moinho, apenas fica, então, conhecimento por ter tido no interior daqueles árvores. Aquele painel à frente, apresenta o cotidiano das salinas em que temos, ele sabe. temos a salinária, que é a senhora que transporta o cabal da cabeça, e o mar de noço, que é o responsável por tirar o sal das salinas. De um lado direito temos então o nosso famoso molisseiro, que é o barco típico daqui da Ria da Aveira, que era o barco que antigamente transportava o molisse, que é o conjunto de algas que existe no fundo da Ria, e que servia então antigamente como fertilizante para a agricultura. Pois eram muitos campos de areia, e era utilizado esse substrato para ajudar nesse cotidiano. E a diferença do molisseiro para a gôndola da Itália é, porque a gôndola é para passageiros, vamos dizer, exclusivamente. Exatamente, o molisseiro nunca foi assim para fazer passeiros, é um barco com uma embarcação à vela, que tem um mastro no meio, que então navegava ao sabor do vento, e não hacia motor, ou com aquelas traves grandes, como se vê, das gôndolas. O molisseiro era um barco de trabalho. Hoje em dia é que se fazem os passeios turísticos aqui na Ria da Aveira. Então, quando quiser que eu pare ou que eu tire a fotografia, chame, diga que está a manter todos estes canais de Ria, onde se podem fazer os passeios turísticos aqui nestes barcos tradicionais. E é também a capital deste estilo arquitetónico aqui à frente, que se chama Arte Nova, que é o trabalhado da pedra, do gradiamento e do azulejo, a luzimba à natureza, em que Portugal, a Aveira, é então a capital deste estilo arquitetónico, que começou no índice. Portanto, lembrou-se. Aqui, como pode ter, há muitos sítios onde se vende este doce que ele fica, o chamado Mol, que é um doce conventual criado aqui, dividido em três setores por turismos. Aqui é sete por turismo do centro de Portugal. Ah, tá. Uma espécie de Ministério do Turismo, vamos dizer assim. Existe o turismo de Portugal, depois o turismo do centro, do norte e do sul, em que o do norte é dividido por outras características, e o do sul igualmente. Aqui, nós entramos ontem no outono. Ah, no outono, né? Acabou o verão. Exatamente. E agora, como é aqui, chega nevar ou não? Aqui não, cá é granizo. Ah, granizo. É gelo, um pedaço de gelo que fica aí. Claro. Não chega a nevar mesmo. Porque estamos muito próximos do mar, e a pressão atmosférica e a umidade acaba por não ser possível. Eu posso parar aqui? Pode, perfeito, perfeito. Tem que assim depois dou a volta aqui para trás. Bom, esse foi, como é teu nome? Diogo. Diogo do quê? Diogo Crespo. Nossa, só letra, por favor, cá. Diogo é D-I-O-G-O. Sim. Crespo é C-R-E-S-P-O. Diogo Crespo. E a tua função aqui é? E eu sou, então, motorista e guia turístico de Tuk Tuk em Aveiro. Muito bem. Que é aqui a empresa. Muito obrigado. Posso divulgar? Sim, sim, à vontade. Valeu, cara. Deus abençoe. Obrigado. Você é muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Vai com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.